E aí galera tudo bem? Estamos chegando aqui em Registro, mais uma bela cidade do interior de São Paulo. Aqui pela SPBR 116 Regis Bittencourt. Vamos entrar aqui no centro de Registro. 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 Estamos aqui no centro de registro. Prefeito Jonas Banquileite, o nome dessa avenida. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um giro Um giro pelo centro de registro. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí